E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui. Com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. 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 Eu sou o bobo do corte, eu vim te partir inteiro Por isso que hoje aqui eu somo, os plebeus pegou o topo Ser rei, mas sou pra cagar no trono Aê, na moral, você tá metendo louco Tá querendo ser rei usando a rima dos outros Cê pode me cortar, trabalho com improvisado Do rap tá cortado, talento multiplicado É disciplina Tá lendo multiplicado, essa é minha essência Só que o pique ele trouxe não multiplicou potência Por isso que você percebeu, multiplicou, você dividiu o seu Eu dividi entre os meus Vamos, vamos, vamos Demorou, demorou Eu sei que nós dois veio de outro estado Sinceramente agora você não vai ser o coerente Já que você chora vai ser a água Desculpa eu te levar para outro estado diferente Se é do Maranhão, se representa o Nordeste Pode ter chamado que o W gente espanca Então chama o Luiz Gonzaga Vou te dar uma bica e você vai voar com sua asa branca Olha o que eu vou Na verdade sabe que o SXX já chega Eu sou Luiz Gonzaga e sou Tupac Então não é asa branca, eu vou com asas negras E aí, você que era o Matias A rima é fictícia Olha esse bicho que tá cocando Eu sou cria, ninguém gosta da polícia Demorou, demorou Você quer falar até, mano Que você é o Tupac Acho que não é Porque eu vim casar seu fim Afinal das contas a câmera já vai focar Se você é o Tupac Por que que todos os olhos estão em mim? Me fala, sinceramente Ele quer me gastar Isso todo mundo percebeu Perigo ficou triste de dupla com ele Só porque o Ezequiel é bem mais feio do que eu Eu sou mais feio do que você Você quer falar de dupla nesse instante Então te prepara que aqui você tá fudido O nome do pai do filho é um atuado pra dos antes Isso quer rima avançada Por isso sabe que eu sou suprime Ele quer falar até de olho O teu olho é muito gordo pra estudar de um regime Chama ajuda então do senhor pra poder te ajudar Porque sem ele você não consegue não De verdade você não vai ganhar com sua dupla Primeiro passo Não sente o nome do homem em vão Então por isso que agora Sinceramente depois da batalha você chora Não sente o nome do senhor em vão Por esse mesmo motivo que você chegou já vai embora Ezequiel já vai embora Acho que não Até porque minha rima agora vai te bater O Jong é o menino que queria ser Deus Ezequiel é o menino que os teus queriam ser Sinceramente de vez em quando eu tenho um pouco de adeus De vez em quando eu tenho um pouco de Deus Já que você falou pra não citar o nome em vão Então me responde porque você citou o meu Momento nenhum se tem seu nome Nem quando eu cumprimentei Então para aqui de mentira Sinceramente agora esse cara vai perder Que o seu pecado eu sei que ele é o da ira Então você pode até fazer assim Agradecer a todo mundo que você é Deus Mas é só você olhar essa plateia Na sua vez de ser Deus Todo mundo vira ateu Todo mundo vira ateu Qual é o meu problema? Ele veio falar até Que todo mundo vira ateu Qual que é o problema? A minha mente não trava Mesmo assim é que segue sendo Deus Mesmo quando nem eu mesmo acreditava E aí? Você falou que o pecado é da ira? Aqui tu é vacilão Pecado não é da ira Da ira era apresentador do fone de onde Vou buscar o campeão Uma salva de palmas Pra esse round